O programa de hoje vai ficando por aqui. E agora você confere, antes de terminar o programa, o nome dos dois ganhadores. Cada um levou um par de convites do Nacional Center Park na promoção feita através do Twitter. Veja aí quem foi. E para encerrar, a última releitura da série clássico de Natal. Convidamos alguns músicos eruditos para reinterpretar Natal Branco. Um Feliz Natal e até segunda-feira. Os pinheiros brancos de neve são como torres de uma catedral. Lá onde a neve cai, sempre o sol é lua tropical. O Natal é sempre oração, oração de paz universal. Lá onde a neve cai, se nos festeja a noite de Natal. Os pinheiros brancos de neve são como torres de uma catedral. Lá onde a neve cai, sempre o sol é lua tropical. O Natal é sempre oração, oração de paz universal. O Natal é sempre oração, oração de paz universal. O Natal é sempre oração, oração de paz universal. Amém.